Meque, meque, meque pessoal, tudo visto convosco? Espero que esteja por comigo, está tudo bem? Mais uma vez, estou aqui, eu, Ladilson Manuel, a.k.a. Brad Pitt para falar com vocês hoje sobre uma notícia que saiu no jornal Expansão que dizia o seguinte 7 em cada 10 apostas são ganhas pelos apostadores e eu como um apostador acido decidiu hoje trazer essa notícia e comentar convosco hoje sobre essa notícia que parece real, mas parece enganadora parece fake, mas parece real e ao mesmo tempo mas vamos discutir isso durante o vídeo mas primeiro eu gostaria que vocês curtissem o vídeo comentasse também aí, deixasse depois no fim do vídeo a tua opinião e se estás vendo no Youtube, clica no botão inscrever-se para continuar a receber os meus vídeos se estás vendo no Facebook, é só curtir a página ou seguir para cada vez que eu lançar aqui um vídeo novo comentar uma cena, dar uma dica sobre o mambo você poder assistir e acompanhar então, por que eu disse que essa chamada da notícia pode ser enganosa, mas também pode não ser pode ser fake, mas também pode não ser porque ela diz que 7 em cada 10 apostadores ganham ou 7 em cada 10 apostas são ganhos isso faz pensar o angolano o angolano não lê notícia ele só vê título eu também sou um desses que leio o título e tiro já minhas conclusões todas então, o angolano lê isso ele vai pensar o que? eu sei apostar 10 fichas 7 vão entrar então vou tirar 10 fichas porque o jornal vai dizer que em 7 fichas em 10 fichas sempre entram 7 eu vou fazer eu também sou um angolano desse mas eu li no caso da notícia por isso que eu disse parece, mas não é falsa porque depois no corpo da notícia eles explicam em condições essa estatística que eles apresentaram o angolano ele vai pensar que essa é a solução dos problemas dele e nós estamos à procura de solução depois dos problemas porque nós estamos cheios de problemas meus irmãos eu como apostador já sido apostador de há muito tempo diário vou vos dizer não se enganem não pensam que esse tipo de jogo é a solução até para quem sabe jogar quem joga bem pessoas que eu conheço que jogam constantemente e ganham com uma frequência boa isso é que chiquila quase que o mesmo que perde é o mesmo que ganha não vale a pena você querer pensar que as apostas é que vão mudar a tua vida não você quer mudar a tua vida eu tenho uma dica para jovens como eu eu trouxe uma dica para vocês quem quer fazer mudança segredo é investir em si próprio primeira coisa eu estou a fazer essa dica porque é algo que eu decidi fazer conheci em tempos o centro empreender transforma e eles dão um pouco não dão eles têm um programa de aceleração profissional e de negócios que eu recomendo vocês a fazerem também porque eu vou fazer a tua espera só que abra a próxima turma para eu fazer é um programa onde aprendes desenvolvimento pessoal capacitação profissional e desenvolvimento e gestão de negócios é sempre bom para todo jovem independente como eu trabalha por conta própria para aprender a girar as cenas todas porque nós também às vezes somos armados em que já sabemos tudo ou para você que queira então se tornar um empreendedor se tornar independente recomendo eu vou deixar aqui o número deles aqui na tela vai aparecer e na descrição do vídeo e se calhar também o link para a página deles ou algo assim para você como eu fazer o programa de aceleração profissional e negócios mas agora não é porque eu estou a te falar que invista em si próprio invista na gestão de negócios e tudo mais que você vai parar de bater fixe não minha intenção não é desincentivar ninguém não é desincentivar não é incentivar ninguém a parar de bater fixe continua mano nunca se sabe de onde é que vai vir a sorte eu por exemplo vou fazer essa formação mas vou continuar a bater meus fixe eu contando a minha mochinha eu estou aqui a gravar esse vídeo nesse momento olha o que é que eu estou com ele olha olha esperança não acaba esperança nunca morre mas eu sei muito bem como é que funciona e depois por causa das estatísticas do site como eu já disse vão pensar para bater 10 isso é boa relativa eu varia boa porque eu já fiz 30 fichas 30 30 num único dia entrou uma uma ficha entrou teve dia de desespero fiz 5 entrou 2 eu falei pô é como então como é que não tem segredo não se sabe e naquele dia que deu 5 que eu ganhei 2 é para recuperar aquele dinheiro das 30 que só tinha entrado uma porque as 30 que eu fiz gastei muito de dinheiro que eu disse que isso é que cheguei lá é assim que funciona porque segundo a estatística isso também desde lá na matéria que em 3 milhões de apostadores uma boa parte que ali entre uns 500 mil só é que fazem aposta de grande dinheiro porque muitos por causa de perder muito começaram agora a apostar valor mais reduzido está a ver e dentro desses 3 milhões de apostadores que tem na estatística que ganham mesmo verdadeiros prêmios que eu também gostaria de ganhar um dia de 1 milhão para cima é uma faixa anual de 20 mil pessoas agora imagina quantas pessoas perdem em um ano em 3 milhões de pessoas são os 20 mil passarem do 1 milhão e passar do 1 milhão é tipo dos 20 milhões porque segundo o que eu vejo nas páginas deles só uma vez por semana se calhar que você vê um que ganhou 10 ou 12 milhões agora reduziu o bué no princípio ainda havia podia entregar 40 50 30 agora mano no máximo o conto vai ver 700 mil 1 milhão e 1 milhão e meio mas não estraga nada nunca estragou e nem pode estragar a família vamos continuar apostar vamos continuar você entra nos sites são mais de 150 códigos não vou aqui publicitar as casas de apostas não vão me dar nada mas tem casas de apostas que chegam a 200 códigos tem casas de apostas que eu já vi que chegam a 300 códigos para apostar 300 você pode apostar desde golo canto tudo então aí soube funcionar nós também gostamos muito de apostar na emoção eu por exemplo estou aqui a gravar ontem o meu Real Madrid perdeu estou triste porque eu fui joguei na emoção eu joguei na emoção mas não gostamos então por vezes é bom também pesquisar mesmo ver não as probabilidades de que esse jogo mesmo são essas aqui eu vou jogar da minha forma você pode apostar por exemplo vou te falar uns códigos aqui infalíveis esse código que vão vos fazer ganhar você pode apostar no girabola ambas equipas a perderem no jogo você pode apostar em que minuto ou o jogador que mais vai cuspir no campo Messi você pode apostar você pode apostar todos os jogadores vão entrar de chuteira se bem que meu amigo uma vez esse código lhe estragou um jogador entrou descalço calçou no campo então faz isso e aposta essa é a minha dica meus colegas apostadores vamos continuar vamos continuar acreditar se os milhões não virem vamos continuar atrás mas não esqueçam a dica que eu vos dei vão ter ou vão atrás do centro empreender transforma e façam o programa dele de aceleração profissional e negócios que é muito bom eu ainda não fiz porque você vai dizer que é muito bom vos recomendo e aliás quem estiver interessado mesmo entre em contato com eles e tudo mais mas fiquem atentos a minha página que quando abrir a próxima turma eu vou oferecer duas duas vagas para os meus seguidores vou fazer o sorteio na minha página do facebook por isso que eu vos recomendo mesmo a seguir e dois pessoas vão poder fazer a formação comigo quando abrir a nova turma o resto o que quiser entra mesmo em contato fala com eles e vai fazer falou para vocês eu sou o Manoel Caio Castro Beto Pit nem mais mais não já não sou o Neymar nunca falei igual ontem Tchau